Kim é o ator realiza cenas de luta com Song Seung-yeon e Kim Vo-bin em A Black Knight. Black Knight é ambientada em Maia-Corea fictícia no futuro, onde as pessoas só podem viver em áreas residenciais especiais devido à grave poluição do ar. Nesse mundo, a única oportunidade para não-residentes ou refugiados melhorarem seu status social é se tornando entregadores. Song Seung-yeon estrela o drama como Hill Cell, filho do presidente do grupo Sean Myung, enquanto Kim Vo-bin interpreta um refugiado que se torna entregador e descobre o segredo do grupo Sean Myung. Entre o elenco, Kang Yo-Cell interpretou o papel do menino refugiado Savol, o personagem principal que esconde um segredo. Interpretando um entregador novato de quinto ano, Kang Yo-Cell é responsável por um papel co-líder com Kim Vo-bin e enfrenta Song Seung-yeon. Assim que o drama foi lançado, os telespectadores começaram a questionar a identidade deste jovem ator. Kang Yo-Cell estreou em 2018 através de Anquist From God. Reboot. Ele impressionou muitas pessoas com seu rosto bonito e fofo, transmitindo uma vibração fofa. Mais tarde, ele se tornou conhecido do público ao participar de vários projetos de drama, como Startup, Beyond Evil, Pai Back, etc. Tendo um rosto que combina com personagens bons e maus, Kang Yo-Cell assumiu vários papéis e rapidamente se tornou uma estrela como um ator principal. Ele cativou o público com sua capacidade de mudar de sua imagem de fofo para um vilão frio. Como Saval enfrenta uma enorme conspiração depois de realizar seu sonho de se tornar um entregador. Obrigado. Obrigado.